Deus não se preocupa com o seu passado O que Deus quer É que o seu oi Abra o seu coração para Ele E Ele transforma a sua vida Oi o esteja livre de suas adicções Se o seu quer oi Oi o esteja comendo na vida nova De pronto muitas vezes O esteja mesmo aditio Se Deus me dera uma oportunidade De querer uma oportunidade Como um homem Que me escreveu e me digo assim O bispo, eu só quero uma oportunidade De recuperar minha família Só uma E Deus lhe vai dar essa oportunidade agora Basta que você abra o seu coração para Ele Não importa Creia, não importa Su passado, não importa Deus quer salvar-lhe Quer dar-lhe a oportunidade Amém? Coloca a mão em seu coração, por favor Cerra seus olhos Se é tão amável Se o seu coração Erido está E te duele tanto Que não sabes Que fazer E você E tu crees que eres O único Que se há sentido Assim E tu crees que eres O único Que se há sentido Que tu Ele morreu En aquella cruz Murió por ti Por ti Por mi Su amor Hacia A humanidade No se pode concebir A humanidade A humanidade Que o Senhor Sufriu Clavado En esa cruz En esa cruz La sufriu Porque nos amou A ti A ti A mí Se tu crees Que has Chegado Al fim Se tu crees Que has Chegado Al fim E te sientes Solo Sin nadie A quem ir E te sientes Solo Sin nadie A quem ir E tu dices Que no hay Nada Que has Sufrido Como tu Y tu dices Que no hay Nadie Que ha Sufrido Como tu Hay uno Que ha Sufrido Hay uno Que has Sufrido Más Aún Más Que tu Él Murió En aquella Cruz Murió Por ti Por mi Su amor Hacia La humanidade No se Puede Concebir La muerte Que El Señor Sufrió Clavado En Esa Cruz La Sufrió Porque Nos Amó A ti A mí Ó Deus Eu Sei que Há Personas Aqui Que Hão Cometido Muitos Errores Eu Não Las Rusgo Não Las Culpo Porque Sei que Muitos Destos Errores Cometidos Foram Buscando Ser Feliz Ó Deus Era Uma Felicidade Falsa El Vacio De Alma Empurra Las Personas A Labismo E Elas Solo Se Dão Cuenta Quando Estão Dentro Del Labismo E Por Isso A Deus Aqui Hay Personas Que Traem Tantas Culpas Cosas Que Ela Guarda Dentro De Su Pétio Que Lhe Dá Vergonça De Hasta Descir Cosas Que Ela Oculta De Todos Ela Oculta De La Família Oculta De Amigos Porque Lhe Dá Pena Aqui Ó Deus Hay Personas Desesperadas Em Su Alma Por Tanta Infelicidade Senhor E Eu Oro Por Elas Oro Por Essas Personas Jesus Porque Sei Que O Senhor É Tão Misericordioso Que Assim Como Tu Fuiste Ao Enquentro De Aquela Mulher Eu Sei Que Tu Vienes Ao Enquentro Dessa Mulher Que Está Aqui Hoje Deste Hombre Não Mirando Su Errores Não Mirando Su Passado Mas Dando A Essa Persona La Oportunidade Que É Lhe Ha Pedido Por Tantos Anhos Deus Deus Meu Aqui Personas Que Muitas Beces Miraram Ao Cielo E Dijaram Se Tu Existe Mostra Me Um Camino Aqui Personas Oh Deus Que Hão Jorado Hão Sofrido Por Não Conocerte Eu Oro Por Eles Oro Por Esse Hombre Que Há Perdido Tanto Por Su Vida Por Sus Malas Conductas Já Tenido Várias Rupturas Porque 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 Ninguna Mujer Já Lua Aguanta E Oi Oh Deus Ele Está Sola Eu oro Por Esse Rovem Na Casa Tão Problemática E Acabou Cadendo Oh Deus Tem Malos Caminos Senhor Senhor Jesus Vem Com Tu Espírito Dar A Essa Persona Essa Água Essa Água Verdadeira Essa Água Que Sácia Lá Sede Senhor Vem Espírito Santo Oi A Genar Ele Interior Dessa Persona Ele Não Pode Salir De Aqui Oh Deus Com Esse Vacio Ele Não Pode Salir De Aqui Oi Com Esse Vacio Ele Não Pode Salir De Aqui Oi Oh Deus Com Essa Amargura Ela Tiene Que Conocer Te Jesus Ela Tiene Que Saber Quem Tu Eres Revela Te A Esse Poebo Espírito Santo Vem Espírito Santo A Hora Ao Enquentro Dessa Persona Ao Enquentro Deste Hombre Que Se Humidia Que Humil De Mente Lhe Disse Oh Deus Te Quero Conocer Essa Persona Que Humil De Mente Te Disse Te Necessito Oh Deus Te Necessito Jesus Abre Abre Deus A Hora Minha Amiga Minha Amiga Se Oste Busca Felicidade Se Oste Busca Paz Se Oste Busca Vida Nueva Se Todo Lo Que Oste Queria Era Um Chance Se Jesus Está Aí Para Dártelo Abre Com Ele A Hora Isso Abre Com Ele A Hora Abre Com Deus A Hora Minha Amiga Minha Amigo Abre Com Deus Diga Diga A Ele Que Oste Lhe Quere Conocer Que Oste O Necessita Que Hoje Sim Oste Reconoce Que O Necessita Que Sus Forças Que Sus Diplomas Que Sus Conocimentos Que Nada É Capaz De Dar Felicidade Isso Abre Com Deus Minha Amiga Minha Amiga Senhor Jesus Vem Ao Encontro Desta Morrer Deste Hombre Revela Te A Esse Pueblo Senhor Jesus Eu Quero Que Eles Tenham Uma Experiência Verdadeira Com Ele Senhor Oh Espírito Santo Vem Para Tocarem Nesta Persona Que Está Aqui Oh Deus Toca Toca Jesus A Hora Toca Nesta Vida Senhor Jesus Toca Toca Nesta Persona Aquilo Há Sofrido Tanto E Revela Te A Ele Senhor Jesus Oh Santo Espírito Vem Vem Oh Santo Espírito Sobre Luz Sedentos Oh Senhor Jesus Dá De Beber A Essa Persona Dá De Beber Jesus Sace A Sede Sua Alma Oh Espírito Santo Vem E Transforma La Vida Desta Persona Hora Transforma Senhor Jesus Transforma Oh Jesus Querido E Amado Toca Em Tu Pueblo Mi Senhor Toca Isso Abre Com Deus Min Amigo Min Amiga Isso Invita A Entrar Em Su Vida Oi Abra La Puerta De Su Coração E Dile Jesus Entra Em Mi Vida Oi Isso Invita Jesus Ele Quer Entrar Em Su Vida Oi Jesus Ele Quer Tocar Em Su Vida Oi Ele Quer Genar Le Oi De Su Presencia Vem Oh Santo Espírito Vem Oh Santo Espírito E Toca Em Cada Persona Que Está Aqui Santo Espírito Gena Cada Persona Que Aqui Está Jesus Vem Mi Padre Porque Todos Que Estão Aqui Desceu Desceu Estar Junto A Ti Desceu Estar Ligados A Ti Senhor Jesus Oh Meu Padre Querido E Amado Vem Espírito Santo A Hora Vem A Hora Espírito Santo E Eu Quero Que O Senhor Venga Lavar Essa Persona Lava Essa Persona Não Diga Nada A Hora El Espírito Santo A Hora Ele Toma La Sangre De Jesus E Ele Ele Está Banhando Com A Sangre De Jesus Minha Amiga Minha Amiga Ele Espírito Santo A Hora Está Lavando Sua Consciência Lavando Sua Alma De De Toda De Toda De Todos os Pecados Ele Ele Não Lhe Condena Quisás Todos os Dias Alguém Lhe Condena Lhe Culpa Mas Jesus Não Lhe Culpa Minha Amiga Ele Lhe Lava Se Alavado A Hora Se Alímpio Este Poede A Hora Sentir La Presencia De Deus Ele Está Aqui Minha Amiga Ele Está Junto A Ostei Neste Momento Sinta Sua Presencia A Hora Sinta Las Lágrimas Que Caem De Su Rosto Espírito Santo Que Ele Está Lavando Del Alma Ele Está Lavando Su Interior Ele Está Genando Sua Alma De Paz Receba A paz Del Espírito Santo A Hora Junto A Ti Senhor Junto A Ti Senhor Junto Junto a Ti En Tu Presencia Junto a Ti 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 En Tu presencia Quero Quero ser Um Harro Em Tus Manos Para Exaltarte E adorar E adorar Venha moldear Venha moldear Mi Mi Coração Mi Coração E todo Mi Cera E todo Mi Cera Venha inundar Venha inundar Quero mais Quero mais Senhor Senhor Mucho Más Mucho Más Senhor Senhor Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais De Tu Presencia De Tu Presencia Dile a Ele Quero mais Quero mais Senhor Senhor Mucho Más Mucho Más Senhor Eu quero mais Eu quero mais De Tu Presencia De Tu Presencia Sumérgueme Sumérgueme Em El rio De Tu Amor En El rio De Tu Amor Y Llena Mi Ser De Tu Poder De Tu Navegar Navegar Em Las Águas Del Amor Em Las Águas Del Amor Em Ti Refugiar Me Sumérgueme Sumérgueme Em El rio De Tu Amor Y Llena Mi Ser De Tu Poder De Tu Poder Navegar Navegar Em Las Águas De Tu Amor Em Las Águas De Tu Amor Em Ti Refugiarme Conocer Oh Senhor Nuestro Deus Nós Outros Queremos Mais De Tu Presença Aleluia Vem Espírito Santo Vem E Gena Todo Nuestro Ser Gena Toda Nuestra Vida Senhor Gena Nos De Tu Presença Espírito Santo Porque A Isélia Que Nos Sustenta A Isélia Que Nos Fortalece Senhor Gena Cada Persona Que Está Aqui Com Tu Amor Gena Cada Persona Que Está Aqui Com Tu Força Espírito Santo Que Essas Personas Elas Tenham Um Verdadeiro Enquentro Contigo Jesus Um Enquentro Transformador Um Enquentro Que Câmbia Completamente Aleluia Oh Aleluia Vem Santo Espírito Vem Vem Santo Espírito Vem Oh Santo Espírito Aleluia Oh Aleluia Aleluia Vem Espírito Santo E Permita Nos Estar Cada Dia Mais Junto A Ti Senhor Permita Nos Estar Todos Os Dias A Tu Lado Ó Deus Ó Espírito Santo Que Essa Persona Receba Uma Nueva Vida A Hora A Hora Deus A Hora Que Tu Espírito Lede A Hélia Nueva Vida Porque Isso Eis Do que Mais Queremos Não Não Outro Objetivo Ó Deus Sino Em Que Todos Que Estão Aqui Te Conoscam Porque Se Eles Te Conoscem Eles Te Vão Amar Eles Te Vão Obedecer Eles Te Vão A Servir Eu Quero Que Eles Te Conoscam Ó Deus Acerca-te Espírito Santo Acerca-te Gena Ele Interior Desta Persona De Una Paz Que Ela Nunca Latuvo Eu Quero Que Essa Paz Venga Receba Ele Espírito De La Paz Receba Ele Espírito De Deus A Hora Em Suceira Receba La Presencia De Todo Poderoso Tenga Paz Minha Amiga Minha Amiga Tenga Paz Usted Está Livre Livre De Suos Pecados Livre De Su Passado Ele Foi Borrado Ele Está Borrado Oi Usted Começam Na Vida Noe Aleluia Oh Aleluia Graças Jesus Graças Por Tu Misericórdia Graças Por Tu Bondade Graças Por Salvar Nos Graças Por Tu Bondade E Nel Nombre Del Padre Del Hijo E Del Espírito Santo E Que Todos Digam Amém E Graças A Deus Graças A Deus Amém 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 Então Deus Lhe deu A oportunidade Não A Suelte Não A Desaproveite É Sua Oportunidade É Como Quem Está Ahogando Se E Lhe Tiram Um Um Salva Vidas Ou Se A Persona Se Agarra A Que Porque Porque É A Única Maneira De Ele A Vivir Jesus E Salva Vidas Então Se Agarre Se De Ele E Não Solte Mais Agarre Se De Se Fortalece E Cada Domingo Todos Domingos Você Deve Estar Aqui Para Buscar Mais Para Dinar Se Mais E Assim Você Vai Tener Forças E Assim Você Vai Continuar E Assim Este Vai Vencer